meu povo amado e querido estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal hoje vamos estar mostrando para vocês uma chocadeira que eu fiz aqui uma chocadeira caseira, improvisada e estamos fazendo aqui a experiência está dando certo, eu vou estar mostrando para vocês é um serviço bem artesanal, bem caseiro, com caixa de papelão e está dando certo olha só minha gente, está aqui, achou nossa chocadeira lá eu coloquei oito ovos para fazer um teste, mas vamos primeiro aos passos olha, ela acendeu, ela ligou aqui eu estou usando uma caixa de papelão de porte médio eu fiz dois furinhos como foi recomendado aqui tem uma lâmpada e aqui atrás tem outra lâmpada, são duas lâmpadas aí você pode estar perguntando, mas o pessoal só coloca uma, eu vou explicar por que mas vamos lá primeiro aqui, o termômetro perdão, o termostato, comprei pelo Mercado Livre o termostato, baratinho, 30 e poucos reais e mais 20, 30 reais, 29,90 do frete aí aqui está dando certo, o termostato meu está assim cadê? está aqui olha só, ele está com, ele desliga com 37,8, só que ele aumenta 1, ele aumenta para 9, para 37,9 lá está caindo quando chegar com 37,5, aí ele vai ligar de novo então vamos ver, está caindo já que eu explico o porquê das duas lâmpadas olha lá, quando chegar no 37,5 ele liga olha lá, ligou cai para 37,4, mas já sobe em seguida é uma benção esse termostato aí aqui, ela está improvisada ainda dando certo, eu vou arrumar tudo pus aqui em cima para não vazar muita luz e aqui está as ligações da luz das duas lâmpadas aí essa daqui é da rede que vai para lá e põe nessa extensão aqui e está indo lá para trás é improvisado, né gente? aí, essa daqui é das duas lâmpadas são lâmpadas de 42 watts a lâmpada quente, aquela antiga não é dessa moderna não, viu? é da antiga que eu vou estar mostrando olha só, ali está a água e aqui, né? estão os ovos deixa eu ver se eu consigo ligar a lanterna para melhorar aqui dentro enquanto ela liga de novo lá olha lá, tem oito ovos vou abrir aqui olha só opa, ligou deixa eu tirar aqui meus óculos olha pessoal, são oito ovos eu coloquei para fazer o teste ali é o termostato, né? o sensor água né? que precisa precisa usar o pozinho para ficar mais alto olha lá, uma lâmpada lá e a outra aqui são duas mas por que? eu vou fechar um pouquinho para não cair muita temperatura olha, caiu para 35 cai rapidinho olha lá, 35 é assim essa experiência que eu estou fazendo eu coloquei as duas lâmpadas porque por conta de que aqui no lugar que a gente está morando aqui no interior do Ceará é na Serra de Biapaba a cidade agora é a Selva do Norte esse período do ano janeiro é muito frio esfria bastante é período de chuva está chovendo agora por sinal e uma lâmpada só não estava dando o que eu precisava que eram os 38.7 ou 37 ou perdão 37.8 né? não estava dando aí eu coloquei duas para fazer um teste e deu certo ela estava demorando muito para chegar aos 38 muito, muito ficava em 36 e alguma coisa aí com duas lâmpadas aí ele melhorou foi rapidinho você vê como está subindo rápido né? a temperatura de novo aí eu por isso que eu deixei as duas e está dando certo eu coloquei esses ovos oito ovos para fazer o teste da nossa chocadeirinha artesanato ela funcionando né? já era nos pintinhos aí tudo belezinha aí sim aí a gente vai fazer uma mais evoluída né? é o que eu pretendo uma chocadeira profissional está em torno de 500, 600 reais né? nesses tempos difíceis aí a gente vai fazendo como pode aí aqui pessoal esses oito ovos eu coloquei nessa data aqui ó 16 do 1 de 2023 às 21 horas hoje no momento que estou gravando o vídeo é 25 do 1 está com nove dias hoje que eu coloquei esses ovos oito ovos eu não fiz a ovoscopia era para fazer com oito dias né? e seria ontem dava oito dias dia 24 eu não fiz a gente estava com umas correrias aqui né? e acabou não dando tempo e eu não queria fazer sem fazer o vídeo então eu deixei para hoje a média de oito dias a dez dias para fazer a primeira ovoscopia então eu vou estar fazendo hoje né? para mostrar para vocês como que está os nossos ovos aqui aqui é um acrílico que eu coloquei na frente era uma pasta daquelas pastas de na papelaria né? eu tenho bastante aqui que eu usava antes quando eu trabalhava com vendas lá em São Paulo bastante pastas daquela eu cortei colei aqui ó nessa caixa de papelão pus isoporzinho para ficar mais alto outro isoporzinho aqui não precisa mas eu coloquei os buraquinhos estão ali lá atrás tem outra saída então está aí está vendo como está caindo rápido só porque eu abri um pouquinho está caindo muito rápido porque está frio está muito frio aqui no tempo frio cai muito rápido a temperatura e daí vamos fazer a ovoscopia para ver como que está se está saindo bem se está dando certo e se der certo a gente vai continuar com o projeto pronto gente agora vamos pegar aqui um na chocadeira vamos pegar esse daqui o primeiro o primeiro fecha para não cair a temperatura vamos ver como que ele está só lembrando está com nove dias hoje que foi colocado está se mexendo olha só vamos ver a sanguínea dele olha lá dentro aquela marquinha preta é dele olha só está se movendo percebe está se movendo ótimo vamos voltar lá como o termostato desligou deixa eu ligar a lanterna para dar uma clareada lá dentro devolveu o primeiro agora vamos para o segundo esse aqui esse aqui ligou de novo o termostato desliguei vamos ver como que está esse abençoado só é ruim olha só está vendo pequenos movimentos ali aquelas marquinhas ali é as veias dele criando sangue se formando olha só aquele pontinho preto se movendo para perceber que está se movendo olha maravilha já é o projeto do pintinho já que está sendo gerado lá dentro olha só olha o movimento com nove dias gente então significa que está dando muito certo aqui na nossa chocadeira artesanal esse foi o segundo então vamos pegar o terceiro esse daqui é o terceiro deixa eu botar ele para cá para separar olha o terceiro vamos lá de novo a primeira alterna está acesa vamos desligar ela certo assim vamos mais uma densa olha se movendo o embriãozinho está se movendo que maravilha que maravilha opa ficou melhor agora o ovo é muito escuro esse escuro é mais difícil de ver mas aqui nós temos aqui a marca dele olha só as veias se formando vamos girar aqui para ver como que faz esse meio transparente aqui são a bola de ar a bolha de ar onde fica para o pintinho respirar quando ele está sendo gerado lá dentro até nisso Deus cuidou olha só não dá para ver o embrião se movendo mas é para ver que ele está cheio então vamos pegar só mais um providindo para ficar muito longo vou pegar esse último aqui atrás só mais um vamos lá aqui olha ele se movendo o embriãozinho se movendo dá para ver né deixa eu pegar um outro para ver com mais clareza esse aqui não está muito bem pega esse aqui da ponta a perna acendeu de novo apaga ótimo gente olha esse olha olha que ele está girando lá embaixo olha os movimentos dele olha só os movimentos que benção né olha só é uma vida se formando aqui dentro olha está para ver as marcas de sangue que é o projetinho dele olha só olha só está se movendo minha mão está parada então gente é isso daí esse é o nosso projeto né é a nossa chocadeira eu não peguei esse último não quis pegar esse último só falta esse esse último olha só também todos que benção divina está se movendo tem que ficar bem de pertinho o celular porque tem que ser no escuro mas olha ele se movendo olha só esse lado olha só quantas veias se formando olha só que maravilha pronto minha gente é o nosso projeto que está dando certo graças a Deus deixa eles todos virados para baixo aqui aí a luz acendeu pronto todos virados para baixo daqui a pouco eu volto para virar eles de novo e assim vai então só capitulando estamos aqui foi nessa data 16 do 1 dia 23 às 21h hoje é 25 do 1 nesse exato momento acho que umas 6 da tarde mais ou menos e vamos continuar com o nosso projeto vamos acender a luz agora ótimo então minha gente esse é o nosso projeto da chocadeira vocês que ficam com a gente até aqui se inscreve no canal compartilha deixa um like alguma sugestão pode perguntar alguma coisa para nos corrigir pode falar também como falei no início são duas lâmpadas uma aqui outra do outro lado vamos ver aqui por dentro uma aqui e a outra aqui porque o tempo aqui está muito frio e a temperatura cai muito rápido para eles então pessoal muito obrigado que ficou com a gente até agora se inscreve no canal deixa um like compartilha o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas a gente tentou pegar aqui nos detalhes o melhor possível para vocês Deus abençoe a cada um e fique com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo